Olá, meu nome é Cristina Chaga e sou professora do quarto ano e hoje nós vamos para a nossa aula de matemática sobre problemas com divisão. Então, lembra que na aula passada a gente criou problemas com multiplicação e a gente vai entender que tem relação com ele. Se você lembrar, quando eu multipliquei, por exemplo, 6 vezes 5 deu 30, aí eu falei que 30 dividido para 5 é igual a 6 e 6 e 30 dividido para 6 é igual a 5. Então, com isso a gente vai aprendendo a relação. Muitas situações vão envolver que você vai, para multiplicar, você vai ter que dividir, para dividir vai ter que somar, para multiplicar vai ter que somar e assim você vai intercalando as quatro operações e aprendendo. Vamos lá? O que é a divisão? Vamos primeiro entender, porque lendo a gente aprende. Leia aí na sua telinha, o que é a divisão? Divisão é a operação matemática em que repartimos os números em partes iguais. Observe aí, que eu tenho 50 para dividir para 5. Eu tenho 8 para dividir para 2. Então, é só pensar, se você tem notas de 5 reais, dando o exemplo, você tem nota de 5 reais, quantas notas de 5 reais você vai precisar juntar para ter 50? Aí você vai. Eu tenho 5, aí ganho mais 5 é 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ao você ir contando de 5 e 5, como a gente fez na multiplicação, 5 vezes quanto vai ser igual a 50? Então, eu vou precisar de 10 notinhas de 5 reais. 10 vezes 5, 50. Então, se 10 vezes 5 é igual a 50, 50 dividido para 5, eu vou ganhar 10. Mas, isso é você entender o que é uma divisão. Você entendendo, sabendo dividir, quando você estiver de frente a um problema matemático, que tiver divisão, você vai conseguir fazer. A mesma coisa nós temos aqui, 8 dividido para 2 será igual a 4. Aí você vai pensar, quantas vezes 2 eu vou precisar para ter 8 reais? Vou precisar de 4 cédulas de 2 reais. Aí eu vou juntando, 2 mais 2 mais 2 mais 2, será igual a 8. Aquele joguinho da multiplicação que a gente aprendeu na aula passada. E assim você vai entender. Você pode pensar o seguinte, se eu tenho um determinado número, que vou multiplicar, que vou dividir por ele, eu vou pensar, quantos desses que eu estou dividindo, eu vou precisar para fazer essa quantidade que eu vou dividir? Aí você vai observar aí que temos 50. 50 dividido para 5, então eu vou precisar de 10 notas de 5, que será igual a 50. E ao dividir, eu vou ser igual a 10. E se fosse ao contrário, 50 dividido para 10, o resultado seria 5. Este joguinho que a gente vai fazendo na nossa mente, para que a gente possa aprender. Eu ensinei na aula passada a você criar problemas com multiplicação. Hoje a gente vai entender um pouco de como a gente elaborar e aprender alguns problemas com divisão. Por isso eu trouxe com você o processo de como você dividir. Porque para dividir, você tem que saber dividir e ler para entender. Vamos lá? Veja aí na sua telinha. Jonas tem uma banca de frutas na feira. Ele comprou uma caixa com 120 maçãs. Ele comprou 30 sacolas para colocar as maçãs para vender. Então veja o que está acontecendo. Ele comprou uma caixa, a caixa é grande. E ele comprou também 30 sacolas para colocar essas 120 maçãs. Então a gente vai imaginar quantas maçãs ele vai colocar em cada sacola. Quantas maçãs Jonas colocará em cada sacola. Então você vai entender que 120 dividido para 30. Essa conta é exata. Então se você vai ver quantos de 30 você vai precisar para fazer 120. O primeiro pensar é esse. Se eu sei que tenho 120 para dividir para 30, eu tenho que saber quantos de 30 eu preciso para fazer os 120. Se você já estudou essa parte de números exatos, a gente faz aqui, anula o zero. E vou ver 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Preciso de 4 vezes 3 para fazer 12. Se eu preciso de 4 vezes 3 para fazer 12, eu vou precisar de 4 vezes 30 para fazer 120. E veja aí, você teve que pensar, né? Quanta maçã veio na caixa, quantas sacolas ele comprou e você viu que para fazer 120 eu preciso de 30, 60, 90, com mais 30, 120. E a mesma coisa eu digo a você, que eu disse na aula de multiplicação. Você tem que estar sempre, se você que não sabe contar, palitinho de fósforo naquela quantidade que você está vendo ali, carocinho de feijão, de milho, sementes, para ali auxiliar a contagem, certo? Aí ficou mais fácil, porque essa conta é exata, 3 vezes 6 é 12, 4 vezes 30 é 12, 4 vezes 30 é 120. Deu para a gente entender e o pensar de como elaborar. Porque vai chegar dia na sala de aula que você vai precisar, tem lá a quantidade para você elaborar uma questão. Então, você pensar em quanto você ia comprar, para quantos você ia dividir, a quantidade certa para que você possa aprender. Vamos ver mais um pouco, ó. Jonas viu que poderia ter mais lucros e resolveu dividir, né? As 120 maçãs por 40 sacolas, aumentou o número de sacolas. Se aumentou o número de sacolas, quantas maçãs tem em cada sacola agora? Então, vamos ver, lembrar da questão anterior. Se Jonas precisou de 30 sacolas, e nas 30 sacolas ele colocou 4 maçãs, se agora são 40 sacolas, quantas maçãs vem agora? Então, vamos ver, quanto de 40 eu vou precisar para fazer os 120. Observa aí na sua telinha e vamos ver se vocês vão conseguir. Então, eu anulo o zero, que ela é exata, e vou pensar, quantos de 4 eu preciso para fazer 12? Então, eu vou 4, mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Opa, 16 passou, então não vai ser por 4, vai ser por 3. Eu vou precisar de 3 vezes 4, que é igual a 12. Então, 3 vezes 40 também vai ser igual a 120. Entendeu? Então, vamos pensar que ele agora não vai fazer os pacotinhos mais com 4 maçãs. Ele vai fazer os pacotinhos com 3 maçãs. Então, se ele comprou 30 sacolas, em cada uma ele colocou 4. Se ele comprou 40 sacolas, as 120 maçãs, deu 3 maçãs em cada sacola. Por quê? 40 mais 40 mais 40 é igual a 120. Então, tem o 3 de 40, tem o 120. Em cada sacola teve 3 maçãs. Agora, vamos pensar aí você aí na sua casa. Se você tem 250 figurinhas, para guardar as figurinhas em quantidade de 5 figurinhas. Veja só. Você tem 250 figurinhas e vai fazer envelopezinhos, né? Para colocar 5. 5 envelopes para colocar. 5 figurinhas em cada envelope. Quantos envelopes você vai precisar? Então, você tem 250 e você vai dividir por 5. Quando você dividir por 5, você vai entender quantos pacotinhos você vai formar. Então, veja. 5 dividido para 5, aí você vai pensar quanto é. 200 dividido para 5, você vai ver quanto é. Então, veja a multiplicação que eu coloquei aqui embaixo. Qual o número que eu vou multiplicar que vai ser igual a 250? Só para mostrar a você que uma conta está ligada à outra. Então, você vai, quantos de 5 eu vou precisar para fazer 250? Veja que já aumentou aí a quantidade. Aí você vai 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Juntando de 5 em 5 para chegar àquele resultado de 250. Para facilitar, lembre da parte. Então, em 250, quantos de 5 eu tenho? Eu tenho, vamos pensar um pouco? Eu venho para aqui, 5 vezes quanto é igual? 5 vezes 5, 5 vezes 10. E assim, eu vou pensando, criando aqui na minha mente como eu poderia fazer. Então, aqui eu vou dividir, 25 por 5. Vai dar 5 e vou acrescentar o zero. Olha que técnica boa. Quando é exata? 5, não é? Dividido para 5. Quanto é que eu vou ganhar? Então, vamos pensar um pouco. Vou pensar aqui, 25 dividido para 5 é 5. Como aqui tem um zero que é seu zero, eu fiquei com 50. Então, 5 vezes 50 é igual a 250. 50 mais 50 é 100. 150, 200, 250. Eu mostro a vocês que vocês anulam o zero. Multiplica o número que sobra. Multiplicou, acrescentou o zero, deu. Aqui eu fiz o seguinte. 5, 25 dividido para 5, mas a gente fez na outra conta, deu 5. Acrescentou o zero, 50. 5 vezes 50 é 250. Aí você achou o seu resultado. Veja aí agora um pouco. Agora é sua vez de elaborar. Você pega uma porção de feijão ou milho. Pensa aí numa quantidade. Pensa em quantas porções você vai dividir. Se você vai dividir por 2, por 3, por 4 ou por outro número que você consegue para elaborar. Então, você pegou 20 carocinhos de feijão, aí você vai dividir por 2 ou por 3 ou por 4. E assim você vai aprender. Agora aí na sua casa você vai criar um problema com divisão e você vai ver se você aprendeu. E como eu já falei, você pode me buscar nas redes sociais e mandar para mim a sua atividade. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.